Vocês sabem que eu não curto muito esse papo de ah, tem obrigação disso ou ah, tem obrigação daquilo. Eu acho que no futebol as coisas elas, de certa forma, acontecem de maneira muito mais orgânica do que se imagina, né? O próprio título da Argentina agora mostra um pouco disso. Depois daquela derrota para a Arábia Saudita, quem imaginava que a Argentina conseguiria dar essa volta por cima e fazer a Copa do Mundo que ela acabou fazendo, né? As coisas acabam acontecendo, o time ganha confiança, você tem ali uma referência de muita qualidade e no final das contas, quando você vê, você já está levantando o título. Mas para o Atlético, eu acho que esse papo já não serve mais de não ter obrigações, sabe? Eu acho que o Atlético começa a temporada 2023 e vai começar 2024 e vai começar 2025 com uma expectativa muito grande por parte da torcida para que o clube faça história. Eu acho que o Atlético entra temporada atrás de temporada a partir de agora com essa obrigação de fazer história e parece algo até um pouco exigente demais. Mas se tu para para pensar em 2021, o Atlético, ele tem um desempenho nas Copas que nunca teve em nenhuma outra temporada da sua vida, chegando na final da Copa Sul-Americana e sendo campeão e chegando na final da Copa do Brasil com uma campanha muito legal também. Naquele momento, o Atlético faz história. Eliminar a América de Cali, eliminar a LDU, eliminar a Penharol, eliminar o Bragantino para ser campeão da Copa Sul-Americana é uma campanha grande, é uma campanha que faz parte dos capítulos mais bonitos da história recente do clube atlético paranaense. Como voltar a vencer na Vila Belmiro, meter 3x0 no Flamengo em pleno Maracanã, também entra ali em páginas muito legais da temporada do clube, sabe? Então, assim, em 2021, dá para dizer que a gente fez história. Em 2022, acho que nem precisa falar muito. Voltar a disputar uma final de Libertadores com a campanha que a gente fez, chegando diferente do que a gente chegou em 2005, também ia fazer história. Ter a campanha que a gente teve no Campeonato Brasileiro com não sei quantas rodadas numa zona de classificação de Libertadores, também ia fazer história. Então, assim, hoje, os resultados que o Atlético, ele busca, os resultados que o Atlético, ele almeja, são muito maiores do que o clube estava acostumado. O Atlético, ele está entrando num cenário que é de uma nova rotina, podemos dizer assim, uma rotina de disputar títulos, uma rotina de estar sempre ali como um protagonista das competições. E a gente precisa chegar num denominador comum aqui, que até 2018, eu falei 16 mais 18, isso não era a rotina do clube, não era algo que o clube estava acostumado. O clube estava acostumado com outro cenário, o clube estava acostumado com outra realidade, o clube estava acostumado com outra capacidade de disputa, né? Era um Atlético que, volta e meia, estava ali aparecendo nos principais campeonatos com boas chances, mas parecia que eram pontos ali, eram pontos que em algum momento desapareceriam e o Atlético voltaria a uma rotina de meio de tabela, brigar na parte baixa do campeonato, sabe? Eu ouço muito os torcedores falando isso naquela boa fase de 2004, 2005, pareciam pontos fora da curva, só que não, o Atlético ele conseguiu fazer o que um grande time precisa, uma rotina de títulos, uma rotina de estar sempre brigando ali pelo ponto mais alto. E o que seria fazer história em 2023, um ano antes do seu centenário, né? Eu acho que o Atlético ele passa a olhar para a Libertadores de maneira muito mais próxima desde a campanha que é vice-campeão em 2022. Eu acho que, assim, é um ponto que o Corinthians já viveu recentemente, que o Atlético Mineiro já viveu recentemente, que olhar para a Libertadores e falar Cara, você está prestes a ser minha. Óbvio que pode demorar, óbvio que pode ser uma situação que a gente não veja o Atlético sofrendo, porque, assim, é um clube que, 17 anos depois, passou das oitavas de final, então, não era uma rotina, o Atlético está ali sempre disputando. Mas eu acho que o gostinho que ficou na boca, depois daquele vice-campeonato, gostinho que ficou na boca, depois da gente ter eliminado times tão grandes, times tão fortes, é um gostinho de, cara, de certa forma está perto, sabe? E eu acho que o próprio grupo, depois da frustração de Guayaquil, ele vai olhar para a Libertadores e vai falar Cara, a gente bateu muito perto temporada passada, a gente quer fazer história esse ano, a gente quer ir lá buscar essa Libertadores esse ano. A Libertadores, a gente sabe que ela depende de muita coisa para ser factível, né? Para ser um título palpável. Principalmente ali, depois da primeira fase, o sorteio que gera ali os confrontos, são momentos ali que decidem muito o futuro dos times. O Atlético, inclusive, em 19 e 20, poderia ter tido uma sorte muito maior para poder avançar cada vez mais, mas eu sinto que, assim, a Libertadores, ela, nas próximas temporadas, vai ser um foco do clube. Eu não tenho esse sentimento com o Campeonato Brasileiro, porque eu acho que o Campeonato Brasileiro você precisa dar muita atenção, você precisa basicamente parar uma temporada e falar Vou dar atenção ao Campeonato Brasileiro. Eu não sinto que o Atlético tenha essa disponibilidade, ainda mais as Copas sendo tão rentáveis para o Atlético. Se tu para 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 pensar, as Copas são muito, muito, muito rentáveis ao Atlético. O Atlético se mantém financeiramente baseado em, basicamente, duas fontes de receita, que é premiação e venda de jogador. O Campeonato Brasileiro, ele tem uma premiação muito considerável, mas principalmente ali para o G4, para os principais times. O Atlético abre mão da premiação de uma Copa do Brasil em várias fases, abre mão de uma premiação de Libertadores em várias fases. Eu não sei se ainda é uma possibilidade, sabe? Então, por isso que eu olho para o Campeonato Brasileiro ainda um pouco distante. Acho que seria iradíssimo o Atlético dar mais atenção ao Campeonato Brasileiro, fazer um Campeonato Brasileiro ali de disputa de ponta de tabela. Pô, ia ser legal demais. Mas eu ainda, eu confesso para vocês que eu ainda vejo essa... Eu confesso para vocês que eu ainda vejo essa distância considerável, tá? Não é uma distância pequena não, até o Atlético dá atenção. E a Copa do Brasil é aquela competição que ela está, assim, atrás da Libertadores, em uma ordem de prioridade, né? É natural que a gente olhe para a Copa do Brasil e veja que ela está em um ponto diferente, sabe? Ela está num ponto que não é o ponto que a Libertadores está. Ganhar uma Copa do Brasil ia ser muito legal, mas não mudaria o patamar histórico do Atlético. Ganhar uma Libertadores mudaria o patamar histórico do Atlético. Mas vai muito de sorteio também. O Atlético, nas últimas temporadas, ele vai batendo com os times da temporada, né? O Atlético, em 2021, bate com o Atlético Mineiro, que foi o time da temporada, um time que viveu o seu auge técnico ali. Em 2022, bate com o Flamengo. Talvez se a gente não der esse azar de ter esse choque contra times milionários e muito capazes de dolar de frente com o Atlético, eu acho que pode ser um sonho capaz. Então, assim, a partir do momento que você busca sonhar alto, a partir do momento que você busca ser um protagonista, a partir do momento que você busca ser foda, você precisa ser foda de verdade. Não adianta você ser fodinha, você precisa ser foda de verdade. E o Atlético, ele se bota essa auto-pressão. É uma pressão legal, é uma pressão, eu vou falar, quase que divertida de você ter ali esse cenário positivo nas suas costas. Mas também tem os poréns, né? Também tem esses pontos de interrogação. Será que você vai dar conta? Eu espero que o Atlético dê. Tenho confiança que vai dar tudo certo. Tchau, tchau.